Mais de 270 mil votos. Quatro anos depois, quase meio milhão de votos. Duas vezes a deputada mais votada do Brasil. Três vezes escolhida uma das melhores parlamentares do país. 380 milhões de reais para o Rio Grande como coordenadora da bancada gaúcha. Os números comprovam. Agora é 65. Manuela, chegou a hora.